Por que chora o teu coração? Por que triste está teu olhar? E agora é tanto e parece não ter fim Eu sei que é assim Mesmo Deus que estendeu suas mãos pra mim Também hoje estende pra você E ao sol vai fazer brilhar sem fim Brilhar pra você Eu também já chorei, já sofri Amei o mundo e de Deus esqueci De um poço profundo eu clamei Jesus me disse assim Filho meu, estou aqui Sou teu Deus, teu amigo Vou fazer renascer Os teus sonhos perdidos Filho meu, estou aqui Sou teu Deus, teu amigo Vou fazer renascer Teus sonhos perdidos Eu também deixei Eu também deixei Eu também deixei Se Already Vou fazer renascer Eu também deixei Filho meu, estou aqui Sou teu Deus, teu amigo Vou fazer renascer Os teus sonhos perdidos Filho meu, estou aqui Sou teu Deus, teu amigo Vou fazer renascer Teus sonhos perdidos Filho meu Estou aqui Sou teu Deus, teu amigo Renascer Teus sonhos perdidos Filho meu, estou aqui Sou teu Deus, teu amigo Filho meu, estou aqui 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 Filho meu, estou aqui